Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. E talvez um vídeo um pouco para a gente refletir sobre o que está acontecendo na casa do Big Brother Brasil. De fato, a Yves tem se tornado o assunto principal nas redes sociais por conta de algumas falas dela, que seriam em relação ao babu e envolvendo um tal racismo, ou melhor dizendo, esse trem de racismo que ela mesma falou. Bom, de fato é muito simples a gente entender, quando a gente se coloca no lugar de branco, eu me coloco no lugar de branco, é difícil eu entender 100% o que uma pessoa negra passa. E por mais que eu me coloque no lugar da pessoa, fica quase impossível de entender o que ela realmente passa. Então assim, não importa o que você fala, as pessoas estão levantando a questão que ela falou. Ah não, mas talvez ele esteja usando a cor ou a comunidade para levar vantagem, isso já é um preconceito. Então ela já tem com ela o preconceito de que alguém só vai ganhar por conta disso. Isso é um racismo, então isso é uma coisa que precisa ser mudada. E não é à toa que aqui fora as pessoas já eliminaram a Yves. Simplesmente falta a oportunidade de vê-la no paredão. Ela está tão famosa aqui fora que ela já até virou música do Alok, né? Tem um remix que ele faz com uma ocasião que ela ia comemorar, se caso o babu saísse desse paredão, e todo mundo viu que ele não saiu, ele continuou muito forte. Para mim, a final desse Big Brother já está desenhada. Quem vai ser eliminada nas próximas semanas, eu acho, isso vai depender também do paredão que vai ser formado, mas gostaria que fosse Yves, Gisele e Fly eliminadas e deixasse para Babu, Thelma, Manu e Rafa decidirem essa edição. Agora, e a Mari, agora voltando um pouco mais sobre a Yves. Ela já implicou com o pente do Babu, ela já implicou com roupa do Babu, ela já implicou com a grosseria do Babu. Enfim, é uma perseguição absoluta que ela tem pelo Babu. Eu não sei se é raiva ou se é desejo, porque está difícil. Ela indica ele para todos os paredões, ela critica ele de todas as formas e segue esse jogo desde que ela entrou. Então é complicado, as pessoas já pegaram ranço e já viram que isso é chato, mas só ela não entendeu isso. Não é à toa que o Prior já saiu. Não é à toa que todo mundo já enxergou ou tinha enxergado o que o Prior tinha feito e por isso ele seria eliminado. Que era a visão do Pyong, que infelizmente saiu da edição, mas também errou e teve que sair, ponto. Agora, a Yves, eu confesso que eu estava torcendo para ela quando ela estava na Casa de Vidro. E quando ela entrou, foi muito legal, mas ela foi se mostrando uma pessoa totalmente estranha e preconceituosa e chata para falar o português, claro. E agora ela vem só frisando isso ainda mais com os pronunciamentos, com as falas que ela fala a respeito do Babu. E eu não acho que é só ligado para o Babu, é porque por enquanto o Babu é o foco dela. Mas talvez se o Babu saísse, o foco dela seria a Thelma e nós já sabemos o porquê. Então assim, quando você fala para uma pessoa que ela está querendo levar vantagem pela cor da pele, ou pelo lugar que ela mora, ou pela história de vida dela, isso já é um preconceito, isso já precisa ser mudado, isso precisa entrar na nossa cabeça, que não dá para você julgar as pessoas por esses motivos. Julgar já não é o certo, mas como ali é um jogo, eu acho que as pessoas precisam de um motivo para falar, ó, você fez isso, você fez aquilo, então por esse motivo eu quero você fora da casa. Mas não falar que é por conta da pele ou por conta da história de vida. Isso eu acho um jogo baixo. E quando ela fala que o Babu é grosso, realmente, eu acho que ele teve momentos em que ele explodiu, mas não dá para a gente falar de convivência, porque como é que a gente vai entender o que é uma convivência, se nesse período de quarentena as pessoas não estão nem se aguentando com a própria família. Então imagine ficar confinada numa casa com mais não sei quantas pessoas que você não conhece, e que cada uma delas tem um jeito diferente de lidar, de se comportar no seu dia a dia. Então é difícil, eu imagino que é uma prova, eu acho que deve ser o maior desafio das pessoas que entram nessa casa, é você conviver com outras pessoas que têm comportamentos totalmente diferentes de você. É lógico que aí entra a questão da afinidade, porque muitas pessoas podem sim se verem outras, que a gente vê o caso lá da Manu com a Rafa, elas se dão super bem e querem juntas para a final, e a gente vê que isso acontece, que é a questão de afinidade. Mas mesmo assim, cada um tem um jeito, cada um reage de um jeito, cada um leva uma vida de um jeito dentro de casa, e é difícil você separar a vida que você leva dentro de casa para dentro de um confinamento, porque por mais que seja três meses, as pessoas que vão saindo e ficam menos tempo, mas são três meses que mudam a sua vida completamente. Então eu entendo quando ela fala que o Babu explode, mas eu entendo também que o Babu fala que é perseguido. Então, poderia ser motivo, tanto para a Yves falar que o Babu é explosivo e colocar ele no paredão, e para o Babu colocar a Yves falando que ela é chata também e persegue ele à toa. São motivos que podem fazer as pessoas serem colocadas no paredão. Beleza, isso eu acho válido, é extremamente relevante, porque estamos falando de um jogo. Mas quando você envolve a cor da pele e história de vida de cada um, aí você está jogando baixo e você está mostrando o que você é, e o quanto você ainda precisa evoluir, e o quanto você precisa ainda aprender. Porque quando você está de um lado privilegiado, é muito fácil você apontar que o outro lado está usando alguma coisa para levar vantagem. E, então, eu acho que a função do Babu é mostrar, tanto para ela e para muitas outras pessoas, que também concordo com as falas que ela tem falado durante o programa todo, que não é a questão da cor, não é a questão da história, é a questão da pessoa. Ele é daquele jeito, ele mesmo fala que está buscando evoluir e melhorar cada dia que passa, por ele ser um cara de 40 anos, é mais difícil ele conviver com outros jovens, por ele ter uma vida já na comunidade, ele teve que crescer de uma outra maneira, lutando mesmo, brigando, como ele mesmo falou, para conseguir espaço. Mas que o teatro mudou a vida dele, mudou a realidade dele, e é que ele vem aprendendo com o tempo a deixar de ser aquele macho tóxico, que ele fala. E eu acho que todo mundo tem que aprender isso, é uma grande oportunidade também para aprender. O difícil é quando você não está disposto a aprender. Então, por mais que você tenha história, por mais que você queira passar para o bonzinho, mas se você não quer aprender, então fica difícil você evoluir. E a Ivy precisa evoluir urgentemente. Não é à toa que está aí, é Twitter, é nos blogs de fofoca, é no Instagram, em qualquer lugar, ela virou notícia, ela virou conteúdo para muita gente. Parece que até a Giovana, a Giovana Eubank, o Bruno Gagliasso, estão fazendo também um movimento para tirar ela da casa, por conta do racismo, que todo mundo sabe, né? O casal já passou por muitos problemas por conta dos filhos que eles adotaram, e que é totalmente válido, né? Eu acho que eles são realmente uma força muito grande para mostrar, olha, o preconceito existe, o racismo existe, a gente precisa combater isso, e não pode mais tolerar nenhum tipo de fala que leve as pessoas a entenderem como racismo. Isso tem que ser eliminado, as pessoas precisam mudar essa visão. Então, quando parte de uma área de uma força dessa, é o mesmo que partiu o voto da Bruna Marquezine para ajudar a Manu. Por mais que o Neymar, que também é uma força muito grande, lutasse ali contra ela para que o priori ficasse, não foi suficiente. Porque as pessoas ainda, eu acredito que a maioria é para o lado do bem, e é para o lado da evolução. Então, eu tiro o chapéu para esse tipo de atitude das pessoas, e vamos sim caminhar juntos para extinguir, para finalizar e exterminar todo tipo de preconceito, porque, gente, em 2020, chega, né? Falar sempre a mesma coisa, voltar sempre no mesmo assunto, e o pior é quando você fala isso num programa como o BBB, que tem uma repercussão gigantesca. Não é aí que, à toa, que bateu o recorde de votos, o bilhão de votos. Então, a gente precisa, acho que as pessoas que vão para essa casa, quando elas entram para essa casa, elas precisam fazer um treinamento muito grande do seu comportamento. Se eu não me engano, a Rafa fez, ela contratou um coach para mostrar exatamente como ela tinha que se comportar. Por mais que, durante o decorrer do jogo, as coisas mudam, os ânimos ficam mais aflorados, e talvez aquilo que você aprendeu, nem tudo você consegue colocar em prática. Mas você precisa fazer um treinamento para você não dar um tiro no pé, igual muitos participantes já fizeram. E, não é à toa, que estão fora da casa. Então, assim, eu também torço para que a Eve saia, e que aqui fora ela aprenda muito com tudo que ela fez lá dentro. Porque, lógico, quando ela sair, ela vai ser muito cobrada, vai bom pedir muito a posição dela, e ela vai ter que se explicar para muita gente, já que ela escolheu se tornar uma celebridade. Tá certo? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Agradeço para quem continua acompanhando, e espero vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, e eu sempre digo, se puderem, fique em casa. Até mais.